Sou cego e lute, ó Deus percuso, sou sempre fraco, Sou cego e faltoso, nesta incolência, ó Deus percuso, Lama minha alma, clama-te Senhor, sou servo e lute, Servo imperfeito, vivo ansioso, para ser aceito, Ó Deus, me parme, justificante, Servo ou quiseres, nada é perdida, ó Deus, Sou cego e lute, neste caminho, sem teu cuidado, O peparei sozinho, este meu filho, O peparei sozinho, ó meu pedido, com paixão Senhor, Este meu filho, com paixão Senhor, O peparei sozinho, ó meu pedido, com paixão Senhor, É assim, ó, O peparei sozinho, ó meu pedido, com paixão Senhor, Amém. Eu quero dizer que fiquei muito feliz de ter passado aqui em Atibaia, conhecido Salmo Cidade Valente, Guerreira, ao Ministério, a todos aqui, irmãos, aos testemunhados. Viu aqui, gente? Testemunhado, que eu creio que em breve vai se batizar também, não vai ser mais um testemunhado. Vai ser um cidadão do céu. Glória a Jesus. Deus abençoe mesmo a casa que nos receberam aqui, cidade de Atibaia, portão, cooperador de jovens, ancião, cooperador de adultos, todos, desde o porteiro até, todos que nós conhecemos aqui. Em meu nome, em nome da minha amada esposa de Sênia, nós queremos saudar todos. Quero cantar uma canção aqui, quero que vocês cantem junto com nós, para a honra e glória de Deus. Inclusive, uma cidade, irmãos, que estão aqui, as visitas que ainda não conhecem a gente, muitos não entendem esse movimento aqui. Muitos acham que isso aqui, pode até, muitos criticam. Eu sempre digo, irmãos, quem dera, irmãos, se todas as casas, pelo menos uma casa em cada cidade desse nosso país, tão sofredor que é o Brasil. Onde a obra de Deus é tão próspera, tão maravilhosa, tão linda, mas tão sofredora. Glória a Deus, quem dera, se cada cidade tivesse uma casa preparada, para receber a mocidade, a irmandade, todos os sábados, ou todos os domingos, para nós fazermos isso aqui que estamos fazendo hoje, que acontecesse aqui com a igreja. Acontece esse movimento que está acontecendo aqui hoje. Vocês podem ter certeza, haveria muito menos pecado, meu amor. Haveria muito menos falatório, muito menos fofoca, e muito menos fraquezas. Porque o povo estaria envolvido na glória. E quem está envolvido na glória não tem tempo para fofoca, não tem tempo para calúnia. E o diabo não tem vez aqui. Aqui o adversário não tem vez. Não tem, não tem. Vou cantar uma canção aqui. Quero que a mocidade diga a nós bem na comunhão. Para honra e glória no nome do nosso salvador Jesus Cristo. Esse é a nossa história. Mesmo que os anos passem até mesmo, A distância nos separa e ficarão dentro de mim. Dentro de mim, dentro de mim. Aleluia. Os momentos que felizes nós passamos. Quantas lutas eu dou. Tanta de alma. A inveja e o que levantou em mim. Com o mestre aprendemos ser valente. Aleluia. E nas cegas, de repente, jamais vamos recortar. Pois surgimos de uma força onipotente. Este Deus onisciente, certamente. Nós iremos triunfar. Posso dizer, ninguém é mais feliz que nós. Ninguém é mais feliz que nós visitarmos. É um prazer, cantar ouvindo a sua voz. Que cantar como cantamos, vai sentir o que sentimos. E por isso estamos juntos. Mesmo estando em outro lugar. Eu sei que a saudade. Um dia vai te ensinar. Um dia vai te visitar. Um dia lembraremos desses movimentos. Não, não. Não, não, não. Seja humilde, nunca croque esta vez. Não se esqueças que a beleza verdadeira é interior. Esta que existe dentro de cada um de nós. Muito embora muitos não te compreendam. O que Deus plantou em nós. O mundo não pode entender. Mesmo estando em qualquer outra cidade. Nós levaremos pra irmandade o que Deus nos ensinou. Aumentando esta corrente excelente. Mostrando a felicidade de cantar. Pra quem ainda não cantou. Eu posso dizer. Ninguém é mais feliz que nós. Foi um prazer. Eu estou ouvindo a sua voz. E cantar como cantamos. O mundo vai sentir o que sentimos. E por isso estamos juntos. Mesmo estando em outro lugar. Eu sei que a saudade. Eu sei que a saudade. O dia vai me visitar. Eu sei que a saudade. Eu sei que a saudade. Eu sei que o que sentimos. Eu sei que o que sentimos. Eu sei que o que sentimos. E eu sei que a saudade. de cantar de cantar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A prova te cercou E você está ferida E você perguntou a Deus, o teu Senhor O que vai ser da sua vida Com seus joelhos dobrados diante de Deus O inferno tem que parar O mundo vai saber que Deus te chamou nesta graça foi pra vencer Com seus joelhos dobrados diante de Deus O inferno tem que parar O mundo vai saber que Deus te chamou nesta graça pra vencer Deus vai te ajudar Eu tenho certeza E você vai se alegrar Por trilhos novos O mundo vai saber São Paulo vai saber que Deus te chamou nesta graça foi pra vencer com seus joelhos com seus joelhos com seus joelhos dorados diante diante de Deus O inferno tem que parar O mundo vai saber que Deus te chamou nesta graça foi pra vencer foi pra vencer que Deus te chamou nesta graça foi pra vencer foi pra vencer Eu creio a bênção Tá muito frio aqui na cidade de Atibaia hoje mas a comunhão tá boa não tá, moçada? Glória a Deus Deus abençoe a todos Seja louvado